O time falido, o time que não tem dinheiro, o time que não pode contratar, o time punido pela FIFA, já está nas quartas de final da Libertadores E nós ganhamos, perdemos, mas ganhamos, nós perdemos pra dar gosto, porque podia perder, na hora que podia perder, nós não ganhamos Quando tem que ganhar, nós ganhamos, e não tem problema se nós perdemos, porque nós passemos, e nós passemos, e nós perdemos, e nós ganhamos, e a LDU não foi para o Santos ganhou lá pra perder cá, e não importa Vingamos o São Paulo, de nada São Paulo, Corinthians teve jogo aí, e daí, quem se importa, quem quer saber? São Paulo jogou, e fala, ó quem veio, o Santos passou, está entre os oito, o Santos passou, porque é o maior clube da terra, e essa camisa joga sozinha E vamos ser tetra, e não tô nem aí, que vocês falam, que vocês pensam, e nós ganhamos, e ganhamos mesmo, e vai pra cima dele, Santos! Ha ha, garotinho, 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 e esse Palmeiras, garotinho? O que que o Palmeiras fez ontem, garotinho? O Palmeiras deu um fim, no Delfim, ah, fez logo, um, dois, três, quatro, cinco a zero, em cima daquele time lá, já tinha feito três a um lá, e agora cinco a zero ontem, no nosso estádio E um detalhe, garotinho, você sabe qual é o significado de base? Você tem dicionário aí na sua casa? Você vai folhear lá, base, base é a essência, base é o alicerce Base é o firmamento, e a nossa base, as nossas crias da academia ontem resolveram, garotinho, fizemos um a zero com uma pancada do Patrick de Paula, lá na gaveta No mesmo ângulo do pênalti que ele bateu na final do Paulista, você lembra? Foi lá que acordou a coruja Aí fizemos dois a zero no lançamento do Danilo, o goleirão saiu, o Gabriel Verão deu um tapa por cima, que elegância do nosso raio Dois a zero no verdão, aí fizemos três a zero, que o Verão tocou pro meio, o Ilha na marca do pênalti dominou, e bateu três a zero, garotinho Aí fizemos o quarto gol, num cruzamento do Rafael Veiga, aí o Verão veio assim, e de volei, um mini volei aleatório, deixou a bola nem cair 4 a zero, e o quinto gol, o Gabriel Silva, da base, tocou para Danilo, da base, ia fazer o quinto gol do Verdão Ah, Palmeiras, como eu te amo, ao viver de mais lindo do mundo, 5 a zero, Palmeiras tá vivo na Libertadores Tá vivo na Copa do Brasil? Tá vivo no Brasileirão? Segura, porque eu falei pra vocês, agora é pizza com pastazinho, dê meu lei Ah, Abel Ferreira, onde você estava, Abel Ferreira? Avante, palestra, escópia, que lá a vitória é nossa, sim É, Curitianada! Hoje teve Corinthians jogando fora de casa com Fortaleza Wagner Mancini invicto fora de casa E com certeza na preeleção ele falou, hoje nós não vamos perder Mas também, talvez a gente não ganhe, a gente dá uma empatadinha Faz aquele joguinho, mal Dá uma desanimada no adversário, e no final do jogo a gente tenta espetar aquele golzinho Mas não foi bem assim, né? Jogou mal, irritou o Fortaleza Só Corinthians não fez o gol, e aliás, não teve nem chance de fazer gol E mais uma vez, teve jogador expulso, hein? Apesar que pro juiz marcar uma expulsão daquela no jogo, ir pro VAR e ter coragem de fazer aquilo Ah, garotinho, é o fim da bola mesmo, acabou, hein? Mas o que importa é um pontinho Corinthians brigando ali pra não cair E tamo de folga, final de semana E eu vou montar aquele meu cartolinha pra eu continuar subindo na liga da TV Diário Então vai Corinthians, coisa linda do pai Fui! Ah, vai ter que resolver isso aí, senão vai dar um problemão, um mimimi, uma choradeira Alô, é da CBF? Tarde Eu queria fazer uma reclamação É, na semana passada eu fiz uma solicitação pra cancelamento São Paulo Futebol Clube, desculpa Isso Fiz uma solicitação pra desmarcar os dois jogos atrasados que o São Paulo tinha pra fazer Falamos na semana passada Número da solicitação é o... 633 Isso Motivo? Você tem aí um motivo da solicitação? Tá aí, pô? É pra nivelar, pra nivelar, pra ficar, pra dar graça Pra ficar bom Não tá disputadinho aí todo mundo assim? Aí o São Paulo não faz esses jogos e fica aí legalzinho, bacana Como não pode fazer, amigo? Já tinha pedido isso Faz o favor pra mim, passa pro presidente, Rogério Caboclo Fala que é o Fred Garotinho Fala que é o ó quem veio, ele sabe quem que é Tem que resolver isso aí, gente Vai dar um xabu Quero nem ver Tem que desmarcar pra ficar bom Alô? Ô, caboclo Pô, falamos semana passada, cara Pedi pra você Não marque esses jogos aí Goiás Que Goiás Goiás lá da primeira rodada Todo mundo já esqueceu isso aí, já Tá apanhando de todo mundo Vai apanhar de novo Não marca isso aí Já falei no México Se o São Paulo ganhar hoje, sete da noite Vai assumir a liderança Você tá ficando louco Você tem que desmarcar esse jogo agora, garotinho Vamos falar que você tá ajudando O São Paulo batendo no Lanterna E assumir a liderança Você tá louco Marcou o outro já também? Enquanto bota fogo na quarta-feira O vice-lanterna O São Paulo vai pegar hoje O Lanterna E na quarta Você tá louco Cara, tem que desmarcar Tem que desmarcar Deixar igualzinho Não dá motivo Faz isso pra nós aí Vê o que você consegue fazer pra nós Obrigado Ah, e aquela vacininha Você puder mandar mais Aquela boa Aquela eu aceito, hein Eficaz, eficaz